Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate de MMA armador Convidamos o atleta para comparecer ao autônomo Wesley da Silva E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.